Enche de azeite, enche de azeite, enche de azeite Que se parte ao fácil Jesus, enche de azeite, enche de azeite Jesus, enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pente, 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 Jesus agora Sante de calvazes, Jesus, enche-me a ser Enche-te a ser, enche-te a ser Sante de calvazes, Jesus, enche-te a ser Enche-te a ser, Jesus, enche-te a ser Liga, 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 liga nessa hora Pente, 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 Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pente, 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 Jesus agora Da vitória ao faro, Jesus, enche-te a ser Enche-te a ser, enche-te a ser Da vitória ao faro, Jesus, enche-te a ser Enche-te a ser, Jesus, enche-te a ser Liga, 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 liga nessa hora Pente, 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 Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pente, 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 Jesus agora Vem, 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 Jesus agora Vem, 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 vem nessa hora Vem, 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 a justiça agora